Rapidinho gente, Natizos do Futuro aqui, o vídeo tá maravilhoso, não pula, assiste até o final, mas antes a gente tem que dar um recadinho pra vocês muito importante. Sim, esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Coreano Online, que é a maior e melhor plataforma de aprender coreano no Brasil. Eu já estudei no Coreano Online, então eu posso atestar pra vocês que é muito bom, os professores são muito dedicados, eles são ótimos, eles têm uma didática muito boa, tem vários materiais que você pode acessar que vão te ajudar demais, são aulas todos os dias, é maravilhoso. É selo Natiza de qualidade, o mais legal, nós estamos com uma parceria com eles, se vocês usarem o nosso cupom de desconto coreano Natiza TV, a gente vai deixar o link aqui aí embaixo pra você dar uma olhada no site, pra você se matricular, as matrículas começaram ontem, você ganha 20% de desconto nos planos anuais e nos planos 2 mais 2, onde você paga 2 anos e ganha mais 2 de graça, praticamente concluindo o curso de coreano deles. Vai lá, acessa o site, você não vai se arrepender. Então é isso gente, bora pro vídeo. Fala com a gente, cara, só a Nath. E a sua Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês o que são as faces do K-pop. Gente, há não muito tempo atrás, algumas semanas atrás, a gente postou sobre a importância dos visuais no K-pop, e já não é de hoje que vocês pedem incansáveis vezes pra gente explicar esse rolê de posições no K-pop. Sim, porque isso é um negócio que pra quem entra no K-pop de primeira é o que mais causa estranhamento na gente, porque a gente não vê isso aqui, né, no ocidente. Em grupos daqui a gente vê, claro, os que cantam mais, às vezes que são mais carismáticos nas entrevistas e tal, mas a gente não tem o dançarino, o cantor, o rapper, o visual, a gente não tem isso. Líder, principalmente líder, a gente não tem isso no ocidente. E quando a gente chega no K-pop, a gente vê que os grupos são quase como super-heróis, né, equipe de super-heróis. Fica parecendo até brincadeira, mas é tipo isso mesmo. Cada um, com a sua força, vai agregar pro grupo inteiro, sabe? Tipo, posições no K-pop, gente, são tipo máximas do K-pop, são cláusulas pétreas do K-pop. Todos os grupos são assim, o sistema de treininha, assim. Dentro dos grupos a gente tem as posições como se a gente fosse uns Avengers do K-pop mesmo, né, como a Isa disse. Cada um tem a sua fortaleza pra agregar no grupo. Óbvio que a gente sabe que os grupos de K-pop tem que ser super-completos, então todos tem que cantar, todos tem que dançar, todos tem que ter ali seu carisma. Só que a gente sabe que cada um que desempenha aquele papel mais fortemente vai ter mais destaque na hora que for a vez dos rappers, na hora que for a vez dos visuals, na hora que for a vez dos dançarinos e assim por diante. A gente vai explicar pra vocês um pouquinho aqui do que são as principais posições do K-pop pra você que talvez ainda não entenda. Mas antes, gente, dá uma focada aqui, por favor, já se inscreve nesse canal. Dá like nesse vídeo, já comenta pra engajar e já vão pro vídeo, mas não esquece de fazer essas coisas que é muito importante pra gente. Dá like, comenta, passa adiante se você gostou, porque é isso que ajuda a gente e bora pro vídeo. Dentre as posições oficiais de um grupo, nós temos os vocalistas principais, os rappers, os dançarinos principais, os visuais, os maquinês, que são os mais jovens e os líderes. E a união de várias pessoas que desempenham a mesma função são chamadas de lines. Por exemplo, J-Hope, RM e Suga compõem a rap line do BTS. Já o Kai, o Lay e o Sehun compõem a dance line do EXO e por aí vai. Depois que a gente entra no K-pop, que tem esse estranhamento, mas a gente já vira K-pop e mesmo tá afundado na lama e a gente consegue assimilar o que são as lines, o que são as posições, o que não sei o quê. Isso vira uma coisa meio que natural pra nós que somos capopeiros, mas ainda assim, durante anos e anos e anos, a não ser que você não seja uma pessoa que realmente estude muito a fundo o que são cada coisa, tem uma posição que ninguém consegue entender, diferenciar e distinguir, que são os faces do K-pop. Muita gente confunde principalmente a posição face com os visuais e realmente tem a sua semelhança, mas elas são diferentes, elas são posições diferentes. A começar por um seguinte, visuais são uma posição oficial de K-pop, quem vai delimitar é a empresa. Então eles vão delimitar os visuais, como a gente explicou no nosso vídeo de visuais, se você quiser saber mais sobre essa posição, a gente vai deixar o vídeo pra vocês aqui na descrição. Assim como todas as lines do K-pop que a gente listou aqui, a rap line, a dance line, tudo isso é delimitado pela empresa, são posições oficiais. E as faces é uma posição não oficial. Sim, porque isso se dá ao longo da história do grupo e não é a empresa que vai delimitar isso, são os fãs. É a gente. É a gente, se acreditam? É uma posição orgânica, não é uma posição que o fandom vai dizer, vai mostrar. Às vezes até fora do fandom, é uma posição que é mérito da pessoa, junto com a construção da base sólida dos fãs, junto com o carisma, são várias coisas. Pra um face se tornar um face, é uma junção de beleza, carisma, representatividade do grupo e principalmente aquela característica única que aquela pessoa tem. Então é mérito dela com a recepção dos fãs e assim vai. É uma posição literalmente colaborativa entre nós e o artista. Pra simplificar pra vocês, a face de um grupo é aquela pessoa, aquela pessoa que vem na sua cabeça primeiro quando você pensa no grupo. E o mais incrível, eu acho que tá aí a diferença, né? O que faz os faces serem tão especiais é exatamente isso. Eles podem ser literalmente qualquer pessoa do grupo. Ela não necessariamente precisa ser um visual, ela pode ser da dance line, ela pode ser da rap line, ela pode ser líder, ela pode ser da vocal line. Literalmente, ela é aquela pessoa que tem aquele fator X, que ninguém consegue entender o que é. Ninguém consegue entender exatamente o que é. Mas todo mundo entende. É, todo mundo sabe. E ela vai ser aquela pessoa que vai ser, principalmente pra quem não conhece muito do grupo, vai ser aquela pessoa que fala Ah, é aquele grupo que tem a tal pessoa, entendeu? E uma das coisas que pode também influenciar muito isso é a proximidade desse artista com o fandom. Muitas vezes, o face de um grupo é o membro ou a membro que tem mais contato com o fandom. E principalmente, talvez, a pessoa que mais converse com a pessoa que não é nem capopeira, que não é do fandom. São aquelas pessoas irredutivelmente populares, entendeu? Tipo, você não tem como falar que aquela pessoa não é alguém muito importante pro K-pop, pro seu grupo popular. E reúne todo aquele fator X que constrói uma pessoa, uma figura midiática. Esses são os faces do K-pop. Agora que vocês entenderam que não é uma posição oficial, que não é dado pela empresa, mas que é tão importante que se você for em qualquer K-pop profile build, tá lá quem são as faces do K-pop. E você entende que é a gente que delimita isso junto com o artista? Sim. Vamos contar pra vocês agora faces imensas do K-pop? Vamos começar aqui explicando pra vocês o que são faces absolutas. São aquelas pessoas, aquelas faces que estão em outro nível. Todo mundo sabe quem são. E são faces que já marcaram a história do K-pop. Muitas vezes não só do K-pop. Muitas vezes eles conseguem ser maiores que o K-pop e atingirem públicos que são bem além do que a gente tá acostumada a ver com o K-pop. E são pessoas que todo mundo sabe direitinho a característica que aquela pessoa tem pra ser a face do grupo. A gente pode começar com talvez a maior face, a face mais absoluta da terceira geração, Jackson Wang. Sim, por favor, vamos abrir. Ele tá aí no GOT7. E, gente, todo mundo conhece Jackson Wang. Muitas vezes a pessoa não conhece o GOT7, mas conhece quem é o Jackson. Não só pela carreira solo dele. É uma coisa que... É cláusula petra do K-pop é conhecer o Jackson. É uma coisa que às vezes o Fê não fica até um pouco chateado, porque às vezes é um pouco o estereótipo do face, porque isso acaba acompanhando as faces também, tipo aquele estereótipo, ah, ele é o que tem a voz diferente. E às vezes a pessoa é tão conhecida por isso e as pessoas não se aprofundam mais pra conhecer o artista impecável que aquela pessoa também é. Mas, como faces existem e elas são importantes e é uma coisa orgânica, a gente não pode negar o valor midiático que elas têm. O Jackson é uma das grandes, né? E a gente consegue perceber isso até lendo fanfic, porque literalmente o Jackson está em todas as fanfics de K-pop que existem. E ele sempre dá uma festa, porque todo mundo que é K-pop e também conhece o Jackson, conhece a figura do Jackson. Isso mostra como ele é uma face poderosa. Queira ou não, é uma das maiores. Outra face absoluta, he too, do Super Junior. Ele é um cara que o poder midiático dele vai tão à frente dele, que ele literalmente já se acidentou várias vezes, ele tem um problema aí pra performar, ele não performa com os meninos mais, porque ele tem problema na perna e tudo mais. E ele promove o Super Junior do jeito dele, tem jeito maior do que ele, ele é o membro mais popular. Ele é o membro mais popular do Super Junior, ele é bias de muita gente, ele vai direto em programas de TV, ele tem programas de variedade, ele é MC, sabe? Mas isso, esse é o jeito dele promover o Super Junior. E ele promove muito bem o grupo. Muita gente entra no Super Junior porque viu um programa com o he too e gostou muito dele. E falou, olha ele. Faces absolutas do K-pop, gente. Super Junior debutou em 2005 e todo mundo sabe quem é o he too. What? What? Outra face absoluta, Lisa do Blackpink. A gente precisa explicar por quê. Né, gente, a gente não precisa nem falar aqui. Ela literalmente é a artista, a idol feminina mais seguida no Instagram. Então, assim, conhecer a Elisa Manoban é outra coisa que é normal. É algo que simplesmente existe e se dá, entendeu? Outra pessoa que é face absoluta no K-pop, a Roaça. Ela, por ser essa mulher empoderada, por ser essa mulher que é fora do padrão e ela se mostra mesmo, ela fala que vai criar outro padrão e realmente começar a fazer isso, ela tem uma importância tão gigantesca no K-pop que todo mundo sabe quem ela é. Exato. Outra pessoa que é uma face inegável no K-pop, G-Dragão. G-Dragon. Gente, não tem o que dizer. Esse cara, ele tem marcas de roupa. Ele, nossa, não dá. Ele literalmente é uma das pessoas mais conhecidas do K-pop. Você não precisa nem estar no meio do K-pop pra você saber quem é G-Dragon. De já ter visto a marca que ele deixou na moda, na indústria, as coisas que ele criou, tudo que ele idealizou. O G-Dragon fala por si só, tipo, ele é uma das grandes faces da história da música. É bizarro isso, sabe? Outra pessoa que a gente tem que falar que tem uma face gigantesca é a Hiona. A gente fez um vídeo solo. A gente nem vai se aprofundar tanto aqui porque a gente fez um vídeo de por que a Hiona é tão importante pro K-pop. A gente vai deixar aqui também se vocês quiserem assistir. E lá explica que ela deixou a marca dela em vários lugares. Ela é uma pavimentadora nata. Ela é uma pavimentadora, todo mundo sabe quem é a Hiona. Ela é uma das grandes faces do K-pop. Outro exemplo que a gente pode listar também de faces, tipo, absolutas em grupos. Às vezes, tipo, o grupo pode passar por altos e baixos, de má administração, mas você sabe quem é aquela pessoa. Tipo, a Dewey do Momolente. Todo mundo sabe quem ela é. Ela promoveu o Momolente antes do Momolente estourar em propagandas. Todo mundo conhece a cara dela. Ela é, tipo, uma das faces ultimates do K-pop. Isso que eu falo. Às vezes, uma face não precisa nem vir de um grupo que, tipo, resigna com toda a audiência. Não, não. Porque a gente tá listando aqui pessoas que são faces de grupos que também são igualmente famosos. É, grupos igualmente gigantescos. É, mas assim, não que o Momolente não tenha tido seu momento do K-pop hits atemporais, mas a gente sabe da dificuldade das meninas, às vezes, de marketear o seu produto. É por culpa de má administração da empresa, a gente sabe muito bem. Mas, cara, a Dewey é uma grande face. É uma grande face. Todo mundo já viu a carinha dela, se você é capopeiro. Então, a gente sabe como isso é orgânico, sabe? E nessa nova geração também, que a gente fala, né? A gente listou, tipo, duas faces gigantescas da terceira geração, não colocar ali Jackson e Lisa. Nessa quarta geração que já tá tomando o seu corpo, cara, a gente tem talvez a maior face e ela continua sendo da JYP. Sim, que é o Felix dos Stray Kids. Gente, a voz, o conjunto voz e cara dele, transforma ele numa das maiores faces do K-pop, porque a gente vê essa carinha, aí ele abre a boca e tem essa voz. A voz do Felix fala por si só, durante anos, antes dos Stray Kids, tipo, bombar muito, durante muito tempo, a voz do Felix era, tipo, a maior porta de entrada pra você conhecer os Stray Kids. Sim, porque eu não lembro que ela é gente, que voz é essa? Esse é o fator X do Felix. De quem quer essa voz? E aí todo mundo já via que era do Felix e... Aí a gente tá explicando pra vocês agora, tipo, essas faces absolutas, e tem também aquele conceito, tipo, das faces fluidas, que dá pra gente entender que ao longo da história de um grupo, porque um grupo, ele é maleável, ele se molda, ele se transforma, ele atinge novas alturas, então a gente percebe que muitas vezes, às vezes, a gente pode ter mais de uma face, e elas vão disputando, dependendo da era, quem vai à frente como a face absoluta do grupo, sabe? Sim, porque muitas vezes, a gente vai vendo a figura de uma pessoa dentro de um grupo, fora desse grupo, aumentar muito. Um exemplo disso, a gente tem no próprio GOT7, no início, tipo, era muito Jackson, que era o mais conhecido por pessoas que não eram do fandom. Mas se a gente for olhar, o Bambam, ele foi crescendo demais, ele foi fazendo muitos programas, ele foi fazendo, tipo, realmente crescendo a popularidade dele demais, então a gente pode dizer que Bambam, hoje em dia, é uma face do GOT7? Sim, a interação dele, tipo, ser impresso com as pessoas na internet, o tanto que ele é ativo no Twitter, o tanto que ele é cheio dele, ele chegou lá e ele tem esse fator X de ser o quê? Um porta-voz do grupo. Sim. Que não tem, é aquela pessoa que chega pra arrasar, ele fala todas as coisas, ele se tornou uma face do K-pop assim, onde que isso aconteceu? A gente não sabe nem dizer o momento exato, mas a gente sabe dizer que aconteceu. A gente sabe que ele é face. Em outro grupo que a gente pode dizer que isso também aconteceu foi no BTS. No início, a gente pensava em face, a gente pensava muito no Jungkook, porque ele era o membro que, tipo assim, que por fora do fandom era o que mais vinha a mente de todo mundo. Só que em algum momento veio o V e a gente começou a perceber que o V foi se tornando uma pessoa que as pessoas lembram muito quando se fala de BTS. Ele tem trademark, ele é conhecido pela moda, ele é conhecido pelo jeito, ele é conhecido pelos cabelos, ele é conhecido pelo sorriso. Exatamente. Onde que aconteceu, o que aconteceu, que o V se tornou uma das maiores faces do K-pop? A gente não sabe, mas é isso que aconteceu. É isso, então hoje a gente pode dizer que BTS também é um grupo que tem mais de uma face. E aqui a gente consegue ver porque faces são tão especiais pra um grupo, porque realmente é uma posição que é o fandom que vai dar, é o tempo que vai dar, não é uma coisa fixa, é uma coisa que você pode acender a uma face. E o carisma da pessoa e a marca dela e a particularidade dela... Aquele fator X. Sabe, que vai determinar o poder midiático daquela pessoa que vai atravessar muitos anos a luz do K-pop, sabe? Cara, faça, eu tenho que dizer que é umas posições que eu mais gosto no K-pop. Sim, é uma das mais especiais. Você pode ser literalmente qualquer pessoa do grupo, você não precisa ir lá dentro dos padrões de beleza caminhando, você não tem que ser uma coisa específica. Simplesmente é um fator X que tem dentro de você que te torna tão especial, sabe? Exatamente, é uma coisa colaborativa, é o fandom e o artista, e é o mérito da pessoa de ser especial. Todo mundo emerge, tem essa coisa mesmo que destaca ela das demais, então é muito especial, os faces são muito especiais e eles são literalmente atemporais. Então é isso, gente, espero que agora finalmente vocês tenham entendido a diferença dessas coisas. E se vocês gostaram, que se esse vídeo bombar igual o dos visuais bombaram, a gente vem trazer mais posições aí, que tem muita coisa, muita coisa! Os centros, aquela coisa que muita gente tem dificuldade que a gente pode vir aqui explicar. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. É isso, um beijo, anão!